O fascínio que os games de carros exercem é cada dia mais forte e com ótimos resultados. A decisão do Mundial começa hoje. Tem brasileiro na briga. No universo dos games, o automobilismo está na pole position. E tem lançamento para quem gosta de acelerar. Na pista das novidades, o Fórmula 1 2010 acaba de chegar às lojas. Nele já dá para estrear o circuito de Iogan. Na Coreia do Sul. O novo Need for Speed vem em novembro apostando na perseguição policial. E que tal escolher um Bugatti Veyron como viatura? É um jogo que busca muito mais a diversão das pessoas. De uma maneira bem legal, em que você pode ser o perseguido ou o perseguidor. E o Gran Turismo 5 também chega em novembro com a maior concentração de modelos em um mesmo jogo. O jogador vai ter mais de mil opções de carros. 200 deles com um detalhe total e mais de 800 carros também simulados. Foram cinco anos de testes e um orçamento de 50 milhões de dólares. Tudo acontece como se fosse de verdade. Quando você bate o carro no Gran Turismo 5, existe toda uma engenharia para que o carro deforme como se deformaria na vida real. Só em automobilismo são em média dois títulos novos a cada semestre. E nada melhor que um campeonato para reunir a turma e ver quem é fera no assunto. Racing é uma modalidade importantíssima que a gente traz todo ano. O brasileiro é muito forte nisso, adora. E esse fim de semana tem brasileiro acelerando em Los Angeles, nos Estados Unidos. É a final do World Cyber Games, um dos principais campeonatos de jogos eletrônicos do mundo. E o nosso representante é veterano. Em 2008 eu fui para a Alemanha representar Need for Speed Pro Street. Esse ano, Los Angeles, se Deus quiser, estou muito confiante. Mesmo quem enfrenta a pista de verdade reconhece que cada jogo é um treino. As zebras, os detalhes, exatamente a inclinação, as subidas, exatamente o que a gente passa na pista. Para esse piloto da Porsche Cup, a competição já começa na sala. Você vai se aquecendo, então quando você chegar lá, a pista parece que está mais fresca na sua cabeça. Então, já vem mais natural. No simulador a coisa fica mais séria. Ser piloto experiente faz muita diferença. Eu rodei tanto, bati tanto, que eu não sei que lado, que eu tenho que continuar correndo. O negócio é aproveitar os lançamentos e treinar bastante.